Então, eu vou ter a primeira fase, eu vou integrar esse direito. Depois que eu integrar esse direito, eu vou ter a minha segunda fase, que seria a aplicação do direito e os resultados propriamente ditos. E nessa questão, ao aplicar o direito, o intérprete preenche as lacunas que, por sua vez, possam existir. Contudo, importa lembrar que nenhuma lei pode conter lacunas. Uma lei pode conter, mas a norma jurídica não contém lacunas. Então, você, árbitro que vai integrar o direito, vai aplicar o direito, tem que ter essa primeira qualidade. Observar com perconciência e decidir com retidão. Aprendam a compreender. Porque interpretar, qualquer mortal pode fazer. Agora, compreender é você se esprender das suas vaidades, é você se esprender das suas questões pessoais, é você não olhar o outro com raiva, não olhar com questões que já aconteceu, com suspeição. Ah, já aconteceu isso comigo? Esqueça tudo isso. Compreender. Quando nós falamos com as pessoas, por favor, me compreenda. Nós estamos pedindo além daquilo, veja além daquilo. Tem um professor num curso, num doutorado, que ele chegou na sala de metodologia, chegou na sala de aula, colocou um quadro, um quadro de um autor desconhecido. Escreva o que vocês estão vendo. Aí o pessoal blá, 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 blá. Todo mundo entregou, entregou para ele. Ele olhou, rasgou, um a um, assim, isso aqui eu já sei, porque eu já vi o que é que vocês estão vendo. Isso aqui eu já vi. Eu já vi. Agora, o que é que vocês estão vendo, ou seja, qual é o ponto de vista de vocês? Um homem que náufragou está numa ilha deserta, quando ele avista um barco, ele diz, barco à vista, estou salvo. Mas aquele náufrago que está no barco à deriva, ele diz, terra à vista, estou salvo. Ponto de vista. Aplicar o direito, integrar o direito, é ponto de vista. Theodore Campbell diz, o princípio da sabedoria é saber que existe ponto de vista. Seria demais afirmar que, frequentemente, o legislador logra transmitir eficazmente e eficazmente a sua intenção, a ponto de que o sentido da regra seja claro e suficiente. E continua. Para ser percebido, à primeira vista, cabendo ao juiz, simplesmente aplicar a norma ao fato concreto? À primeira vista, ouvi, não, direito líquido e incerto. Eu não aceito essa expressão. Não há direito líquido e incerto. Se houvesse direito líquido e incerto, não teríamos a pretensão resistida. Ora, está na lei, então se discute. O piano dizia, por mais clara que seja uma lei, ela sempre carece de ser interpretada. Paulo diz, consulta o romano, se a lei é clara, não requer, não carece interpretação. O que é a lei clara? De onde provém esta lei clara? Não existe lei clara. Porque a lei vai abranger até a própria... A lei é o tempo e o espaço. Zeitung, Zeitung, alemão. Esse princípio do conflito da lei. Bom, então nós vamos ter aqui o que o doutor Mozart, o romano, fala. Se o direito não tem lacunas, a lei as possui. Porque é o produto da inteligência do homem, logo, falível. E o doutor Henri Mazou, francês, também de Código Estatutário Francesa, ele diz que o direito à integração era a prevalência desse pensamento que surgiu no projeto do Código Francês, que o Código Francês quando dizia é assim, não tem o que se discutir. Cinco minutos. É a lei, não precisava que você fosse discutir a lei. Contanto, quando você estiver com a lei pronta, a lei posta para aplicar, parem de estudar a lei. Estude mais lei. Estude antropologia, sociologia, filosofia, neurolinguística, psicologia, psicologia. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti